é grande ela ó ó fechando aqui mais vixi maria tá longe ó é grande viu é grande viu ó essa aqui é grande tá lá no meio né olha o cara do ela tá não se pra onde ó acho que vai arroscar aqui ó pega vai lá é essa grande viu pra ele bater é grande viu tem feixão agora galera vai rebajar agora vai rebajar aqui ó vai rebajar aqui ó é feixão ó até precisar do ó ó é maior galera ó rapaz se fosse aqui grandão não pegava não viu olha pessoal olha esse é grande viu Vamos cansar ele Caramba, mas o bicho tem uma força Caramba Olha só Olha ele, pô Olha Olha galera Olha só Esse é bonito Ei meu Deus Obrigado senhor Faz um peixão senhor Muito obrigado meu Deus Olha o bicho Olha Opa E tá de rolicato aí Cadê? Ensina aí E o camão esquerdo Eu sou nada Pegou a linha aqui Deixa eu ver se eu tirei Peraí 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 Olha aí pessoal Vai mantendo Filma aí mais lá Vai mais de esquerda aí Aí ó Eita peixão menino Olha o peixe É o peixe É o peixe É o peixe Peraí 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 Bora passar o outro Meu peixe Oi peixinho Vai peixinho Vai peixinho Vai lá Não vai não Vai Oi Peraí 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 Vamos pegar mais Lá se foi o peixe Peraí 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 Obrigado.